Olha isso aqui, a Ariana falando. Na minha turma tinha 25 pessoas, apenas duas pessoas conseguiram entrar na área. Eu sou uma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? 10%. 10%. Por quê? Ariana fez uma coisa que a maioria das pessoas da sala dela, eles não fizeram. Ela se dedicou mais, ela se esforçou mais, ela teve mais atenção. E aí muitas pessoas vão desvalorizar o trabalho da Ariana. Muitas pessoas vão olhar para a Ariana e vão falar o seguinte. Ariana, você tem muita sorte. Você é muito sortuda. Ah, Ariana, é porque você fez amizade com fulano. É porque você tem um parente que trabalha na área da saúde. As pessoas começam a criar cenários para desmerecer o esforço, a dedicação de quem chegou lá. Provavelmente isso também vai acontecer com você. Ou se já não está acontecendo com você. Ou se já não está acontecendo com você. Então, quando a gente vem aqui e faz um convite para que você participe de uma aula no domingo à noite, tem gente que fala assim, ah, você vai perder tempo. Você vai perder tempo você estando lá. Porque a maioria, eles não vão abrir mão da série, do filme, do jornal. Eles não vão abrir mão. Esse é o regar. Esse é o cuidar. A mentalidade do aprendiz, basicamente, é você, independente da sua condição profissional, independente do status profissional, independente do seu conhecimento técnico, você sempre se coloca na condição do aprendiz. Ontem, eu estava com o professor Vilmar Torrano. O professor Vilmar foi o primeiro professor que eu fui buscar como mentor. Eu, em 99, eu estava viajando para Itu para aprender com o professor Vilmar. Ele era organizador de um evento. Eu fui buscar aprender com ele. E naquele tempo, quando eu decidi aprender com o professor Vilmar, eu gostei do que ele estava transmitindo de conhecimento para todos nós. Eu falei, essa pessoa que eu quero na minha jornada profissional. Eu quero ele como a pessoa que eu vou buscar o conhecimento necessário para que eu me torne a pessoa capaz de dar certo na minha profissão. E aí, eu busquei ele como mentor. E eu sempre me coloquei na condição, mesmo nós já ter trilhado aí um caminho na radiologia juntos. Eu fui palestrar na Argentina em 2006. Eu fui proferir duas palestras. Eu estava com duas palestras. E o professor Vilmar estava com uma palestra em 2006. Mas eu humildemente me coloquei na postura do estudante e do aprendiz. E pedi para que ele analisasse as minhas aulas, as minhas palestras. E ontem, mais uma vez, a gente gravando ele lá, fazendo um conteúdo para os alunos do posicionamento radiológico, da mentoria e do programa Sou Mais Cimas. Eu, com ele e ele ensinando tudo aquilo. E eu, professor, como é bom ouvir o senhor ensinar. Como é bom ouvir o senhor transmitir o seu conhecimento. Eu me coloco aqui como um estudante, mais uma vez, na possibilidade de beber da fonte, na possibilidade de aprender. E o que eu quero que vocês entendam é que esse movimento e esse processo, você vai ter que fazer o mesmo movimento e o mesmo processo. você vai ter que sempre buscar o seu conhecimento no sentido de que você precisa encontrar pessoas que elas têm um nível de resultado, essas pessoas têm um nível de resultado, e automaticamente esse resultado serve para você como um espelho. É um resultado que você olha para ele e você fala eu quero esse resultado, quero pegar esse resultado, eu quero abraçar esse resultado. Se você entender que o mentor, a pessoa que deu certo, esse é o tema do nosso próximo encontro, a pessoa que trilhou esse caminho, ela precisa ser o modelo na sua jornada, na sua trajetória, ele é o modelo profissional que você vai escolher, automaticamente você está com mais um ingrediente nessa xícara que nós estamos aqui a cada domingo preparando você para que você chegue no momento certo, lá no seu ambiente de trabalho, porque aqui a gente não tem só pessoas querendo entrar no mercado, nós temos aqui também palestrantes, professores, pessoas que já estão trabalhando, para que ele se torne realmente um destaque. E dentro daquele grupo pequeno, lá no ambiente de trabalho, ele saia daquele grupinho como sendo a pessoa destaque, os 10%. Você que é o estudante, você ainda que está no processo de aprender, você dentro da sua sala, do seu ambiente acadêmico, você faz parte do grupo dos 10%. Você se destaca. Desde que você não faça uma aula, pule duas, três aulas, e automaticamente quando você vem para cá novamente, você se torna mais uma vez perdido dentro dessa busca, dentro desse preparo que é necessário e ao tempo todo. Tá bom?